Durante o terceiro encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste em Gramado, foi firmado um acordo de cooperação técnica entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e o Estado do Rio Grande do Sul. A partir do acordo estabelecido com o BNDES, o Estado aponta oportunidades de privatizações e o banco contrata consultorias que avaliam as melhores propostas e o menor preço de venda. Além de oferecer suporte legal na elaboração do processo. A parceria assinada pelo governador Eduardo Leite e o presidente do BNDES, Joaquim Levy, prevê o apoio técnico em toda a modelagem de processos de privatizações, desde o levantamento da situação financeira das empresas até a preparação de editais e licitações. São processos que demandam uma modelagem extremamente complexa, é um processo bastante longo, portanto esse acordo guarda-chuva, digamos assim, com o BNDES vai permitir bastante sinergia nas modelagens, seja para as privatizações, seja para futuras concessões, também na área de saneamento, a possibilidade de novas parcerias privadas. A gente vai fazer de forma que, estudando junto com o Estado, como que a gente pode vender na melhor função possível essas empresas, garantindo também que elas vão depois entregar o melhor serviço. Então, levantar recursos para o Estado, ao invés de algumas dessas companhias que hoje têm prejuízo muito grande, a gente acaba com prejuízo e traz novo investimento para o Estado aqui do Rio Grande. Fica como, acho que um bom exemplo, o encaminhamento que a gente já fez, outros Estados a gente sabe que estão fazendo também encaminhamentos semelhantes, e que isso ajude a inspirar um processo de integração com a parceria do banco e com vistas ao desenvolvimento, como foi falado, dos nossos Estados e do Brasil.